Eu adoro The Evil Dead e tava um pouquinho preocupado com esse filme, porque Hollywood adora estragar boas franquias. Seja com uma continuação que ninguém queria, um reboot que ninguém queria, um remake que ficou ruim. Evil Dead tava tão bom, o primeiro filme é sensacional, o segundo é melhor ainda, o segundo é meio que uma continuação, meio que um remake do primeiro, mas é do mesmo diretor, então não tem problema. O terceiro é mais esquisitão, volta pro passado, é medieval, mas não deixa de ser divertido. Aí fizeram um remake em 2003, eu tava super preocupado, falei, não, o remake de um clássico não pode, mas é bem melhor do que eu esperava. E agora anunciaram mais um, eu falei, será que vai ser o patinho feio dos quatro? Será que vai ser o filme que vai estragar tudo? Ou vai trazer a franquia pros dias de hoje? E, né, vamos descobrir, vamos lá? Vamos lá. Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio, A Ascensão. Após um terremoto, uma família fica presa num prédio, um livro demoníaco é encontrado, temos o nosso filme. A direção é do Lee Cronin, ele fez um filme em 2019 chamado The Hole in the Ground, que eu não vi, mas aqui ele manda bem. Ele parece entender que os fãs de Evil Dead querem, num filme desse, então ele não inventa. Também não inventa pro lado bom da coisa, né? Nenhuma grande firula, nenhum aumento de direção que você fala, uau, isso é criativo, isso é inventivo. Mas ele faz muita coisa certa. Ele exagera um pouquinho nos jump scares baratos, tem uns dois ou três que são praticamente iguais. Aquela coisa de, a pessoa tá num corredor, olha pra cá, tá vazio, aí faz uma coisa, olha de novo, ah, tem uma coisa vindo. Não lembro desse tipo de coisa, é eficiente, dá um sustinho, mas beleza, é um pouquinho, dois jump scares a menos, talvez. Eu adorei os efeitos práticos, a pior coisa que um filme desse poderia fazer é encher de CGI. Então, sangue é sangue, tem muita coisa, né, muita coisa afiada, muita faca, muita tesoura, muito arranhão, muita coisa, né, muito vômito, muita coisa entrando e saindo do corpo das pessoas, coisas nojentas e blá, 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 e toda a escatologia que você imagina de um filme desse. Sangue, piscinas de sangue, rios, é nojento. E o livro também, acho que é a minha versão preferida do livro, né, das ilustrações, são bem, você fala, o trabalho de maquiagem também é sensacional. Eu já tava pra ter visto no trailer que o visual dela tava cabuloso, mas ela, o olho, a boca toda quebrada. E não só ela, né, a forma como os infectados se manifestam é bem nojentão. Eu senti um pouco de falta do humor, principalmente do humor do segundo filme, aquele filme pra mim é hilário, quando o Ash começa a lutar com a própria mão e aquela coisa toda. Não é um humor onde os personagens fazem piadas, né, ah, o pessoal, a fulaninha faz um comentário e o outro dá uma risadinha. Esse tipo de humor não cabe aqui, é o tipo de humor onde você tá vendo algo tão grotesco, tão exagerado, que você não tem jeito, você começa a rir. Aqui há dois ou três momentos assim, um deles, inclusive, no final, eles fazem algo que é bem nojento e me lembrou o final de um jogo. Não vou falar qual quem jogou, provavelmente vai associar. E eu acho que dava pra ter usado aquilo pra gerar esse tipo de humor. Você fala, nossa senhora, olha isso, e aí você ri. Porque quando essa coisa que eles fazem registra, ela meio que já acaba. Então eles poderiam ter se divertido um pouco mais com aquilo. Isso também vai um pouco pra interpretação principal. Não diria que é a principal, são duas, mas a principal infectada, né, principal... Infectada não, a principal possuída, que é a Alessa Sutherland, no primeiro ato operante, depois quando ela pira o cabeção, ela nunca chega ao nível de exagero que o Bruce Campbell tinha nos primeiros filmes. Ela nem deveria estar tentando copiar o que ele fez, mas ele, né, lutando com ele mesmo e alucinando e tal, tava em outro nível, né, chegava a um nível de humor, que aqui não tem esse livro. Eu diria que esse filme se leva um pouquinho mais a sério do que precisava. Mas ela tá bem, são interpretações operantes, ninguém vai ganhar o Oscar aqui, mas eu gostei do que ela fez. A Lily Sullivan seria uma Final Girl, dá pra chamar de Final Girl, não sei, mas é a antagonista, digamos assim, também. Ela faz cara de assustada, ela corre, ela foge, ela grita, ela tenta salvar. Vai difícil de avaliar interpretações, assim, onde a principal nota é, você tá com medo, você quer sobreviver. Mas há momentos mais tranquilos também, há momentos, aquele silêncio antes da tensão, né, aquele silêncio antes do... Ah, então, sim, sim, tem um gelém. E outra coisa legal que outros filmes da franquia não fizeram, algumas vítimas são bem mais novas, né, os dois, eu não sei a idade dos atores, mas os dois filhos dela, ou a filha e o filho, parecem ter o quê? 14, 15, 13? E ainda tem uma menininha, então é legal ver vítimas mais jovens em filmes assim, o filme não se acovarda. É muito violento, tá, pessoal? Quem conhece Evil Dead sabe, mas, de repente, alguém te convidar pra ir ao cinema, você não sabe exatamente onde você tá se metendo. É tudo, é... Parada toda, assim, é gore, tripas e mortes e escatologia e nojeira e sangue mesmo. O primeiro ato é... Ele existe pra que você chegue, pra que o filme aconteça, não achei nada demais, mas também não me incomodou. O filme é curtinho, uma hora e meia, ainda bem. Né, esse assunto pra outro vídeo, mas eu confesso que eu tô com uma certa preguicinha de filmes longos demais. Dá um frescor saber que o filme vai ter 90 minutos. Até as coisas que eu mais amo fazer na vida, eu raramente faço por 4 horas. 4 horas é muito tempo. Enfim, assunto pra outro vídeo. Mas, voltando pra esse filme, é enxugadinho, então, o primeiro ato estabelece, o segundo ato... O terceiro ato é o fechamento, que poderia ter se divertido um pouco mais consigo mesmo, mas ainda é satisfatório. Tem uns probleminhas de lógica, digamos assim. Não é o tipo de filme pra você reclamar de lógica, mas todo filme de terror incomoda quando os personagens fazem coisas que não fazem sentido, ou quando o filme quebra suas próprias regras. Então, eu tava lá pensando, ué, mas peraí, eles não estavam presos. Eles passaram boa parte da primeira metade do segundo ato, estabelecendo que não tem como sair de onde eles estão, e de repente, mais na frente, ah, não, vamos sair por aqui, dá, dá pra sair por aqui, não, não, não... Ou algumas coisas que funcionam, que não deveriam funcionar. No final, tem uma coisa lá que se fala, por que que tem isso numa garagem? Eu não... Na minha garagem, na garagem do meu prédio, eu não tenho isso. Ou uma personagem que passa num lugar e não percebe que tá acontecendo tananã, ou acontece um monte de tananã e não tem repercussão nenhuma em relação ao resto da cidade. Então, sim, separar pra olhar causa e efeito e decisões dos personagens, lógica, não. Mas a essência do que faz um bom filme do Evil Dead tá aqui. E isso é suficiente pra trazer o filme, pra modernizar o filme. Provavelmente vão fazer mais, e há elementos aqui, sim, pra fazer mais. Mas não sei até que ponto a gente vai começar a falar, não, mais um. É que nem a gente tá falando com Pânico, por exemplo, ou tantos outros, Terminador do Futuro. Mas, assim, por enquanto, ainda há frescor pra um próximo filme em relação ao que acontece nesse. E talvez até dois ou três. Sim, claro que eles vão fazer mais, e claro que vai começar a ficar ruim e vai estragar, e nada que é bom dura pra sempre. Mas até aqui, ainda, o produto ainda é... É cascudo, é chocante, é divertido o suficiente pra fazer esse filme se justificar, pra não me fazer virar o olho. Eu me diverti, nota... 7,7. O novo Alô da Vez Super Mega Especial vai para os membros Mariana R. Desculpa, Mariana, tava Mariana R, não descobri seu sobrenome. Thales Rocha, Bruno Leite, Paiane Pessoa e Mariana Almeida. Beijos e abraços, vocês são sensacionais. Obrigado por contribuir com a décima primeira temporada do canal. É isso pessoal, um abraço... E até a próxima. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal. E agora também existe a possibilidade de ativar a opção Seja Membro, onde você ganha mimos, lives exclusivas, emojis, selos. São várias categorias que permitem que você ajude o canal a continuar funcionando, agora em 4K e com editor profissional. Só levou 10 anos, mas eu acho que chegou a hora de melhorar os aspectos técnicos do canal, né pessoal?